Salve, salve meus amigos traders, JR na área, bora para outro vídeo aqui né, nosso vídeo de posicionamento semanal meus brother, como é que foi a semana de vocês aí, conseguiram encerrar a semana pelo menos no positivo ou no 0 a 0 né, mas quando os gráficos pegam tendência assim, tá vendo ó, aqui enroscou o resto da semana, mesmo no stop a gente consegue sair no lucro ainda né, só não pode ter medo né velho, de virar a mão aí beleza, então deixa os feedbacks aí como você foi na semana, e para você que é novo aí, chegou de paraquedas aí, a gente vai fazer um posicionamento semanal meu brother, a gente vai encontrar pontos de compra e venda para a próxima semana, para só aguardar como um sniper né, E outra coisa, eu queria falar sobre o novo depósito aqui cara, antes que eu esqueça né, aqui na nossa corretora, como a gente já sabe, não pagamos swap, só criar conta pelo link aqui abaixo ok, e também agora as contas micro, é novidade, é há pouco tempo né, e agora o depósito mínimo é 10 USD, tá ok? Então, para quem não tinha muito capital aí, estava em outra corretora, falando que 100 USD é o depósito mínimo, ainda era muito né, então agora é uma boa chance aí ó, para colocar, ou para quem está na demo né, por exemplo, você está na demo, você pega 10 USD e coloca na micro cara, você vai ficar com 100 lá, 100 ou 1000 cara, eu preciso confirmar, Porque eu não comprei nessas contas, mas enfim, é uma boa para você fazer o gerenciamento, você vai estar com, arriscando, assim digamos né, só 10 USD, e vai estar com uma conta maior lá, para você fazer os treinos, esquece de ganhar dinheiro agora meu amigo, é treino, use isso daí como treino, para você se familiarizando, em pegar esses movimentos ó, saber o que você está fazendo né, entrou no treino, onde eu vou sair, se ele voltar, onde eu vou virar a mão ó, tomei stop, tomei, pô, onde eu vou virar a mão? Então, você tem que estar decora salteado nisso daí né cara, então, esse tipo de modalidade de conta aí, para você ir treinando né, e fazendo seus testes em ambiente de conta real né, porque não deixa de ser 10 USD, mas não deixa de ser dinheiro real né, então é uma boa né, contas standards ainda é 100 USD, e contas ECN é 500 USD, depósito mínimo tá ok, e ainda está rolando galera, que ele depósito de 100%, o cara depositando de 500 USD a 10 mil, ele ganha um bônus lá de 100%, obviamente esse 100% você não vai poder sacar de cara né, eles vêm, esses bônus vêm para você em cashback de 4 dólares, a cada 1 dólar, a cada 1 lote cheio negociado na sua conta, vem 4 dólares de cashback para a sua conta, tá ok, esse sim você pode sacar, então, os links vão estar aqui abaixo, para vocês criarem a conta, agora é 10 USD tá, porque tem bastante gente aí que não tem muito capital para começar né, e vem perguntar para mim e tal, então, então pronto, é uma ótima modalidade de conta para você, cria a conta aqui, lá na hora que você estiver na área do cliente, lá vai ter o passo lá de você selecionar modalidade da conta, aí você seleciona a micro, beleza, então bora lá meus brother, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso posicionamento semanal de algumas paridadezinhas só aqui, para o vídeo não ficar muito longo né, é, então, peço para você aí fazer sempre em uma ou duas, nunca mais que isso, ainda mais para você que está aprendendo cara, uma só é o suficiente para você aprender aí, e depois cara, que você estiver dominando, você replica, faça quantas vezes você achar que for necessário, que você consiga gerenciar, tá ok, então o que a gente faz lá cara, a gente pega lá no nosso semanal né, eu vou pegar uma paridade aqui ó, GBPJPY, eu gosto do semanal, você pode pegar o diário também, não tem problema né, porque eu sempre faço meus estudos em H1, para M15, certo, aí eu venho aqui, deixa eu tomar uma raca, eu tô ficando louco, aí eu venho aqui no semanal ou no diário, no meu caso eu gosto do semanal, encontro um fundo e topo aqui, numa região, entendeu, tá vendo, coloquei um fundo aqui ó, um fundo e um topo aqui ó, e projetei os canais, aí deu isso aqui, então me baseio por aqui ó, para mim ele tá no atendente de baixo, ele não tá renovando esses topos, tá vendo ó, ele tá nessa estrutura de baixo aqui ó, para mim né, então ó, pô, ele tá pra ó, ele tá testando aqui esse semanal né, eu entrei numa compra aqui, mas eu já vou explicar já o porquê, é baseado nessas novas entradas que eu venho fazendo, então beleza, deu para entender aqui né, você pegou um nível semanal, um topo e fundo, coloca uma cor diferenciada aí, para você saber que é um topo e fundo semanal né, um suporte de resistência semanal, projeta ele cara, simplesmente assim ó, tá vendo como que vai bater certinho, show de bola, aí você já identificou a tendência aqui né cara ó, a tendência ao longo prazo, tá meio que de queda né, ele pode tá vindo testar por aqui para voltar cair de novo, não sei, já fiz um fundo duplo aqui, ou pode tá fazendo um novo fundo para subir, então a gente tem que acompanhar como ele vai se manter acima desses níveis semanais, tá vendo ó, ele daqui em H1, ele desceu e subiu ó, ele pode tá testando aqui para voltar a subir? Pode, a gente não sabe, tem que aguardar, mas enfim, aí aqui no H1 o que que você faz ó, você vem aqui e encontra os seus níveis aqui em H1, eu gosto de colocar em vermelho né, essas linhas horizontais aqui ó, que nem nesse caso aqui, você vê como que ele tá enroscado cara, ele tá meio feio esse cenário aqui né, você traçar um topo fundo aqui ó, nesse tipo de caso eu costumo fazer, pego para trás aqui, tá vendo ó, um enrosquinho, um rosco de preço legal ó, ainda assim tá gigantesco ó, já não ficou um cenário bom para mim velho, isso aqui eu já nem gosto de operar entendeu, vou falar um pouco de GBP aqui que eu analisei também, porque cara, tá muito zigue-zague grande ó, nesses casos né velho, do vídeo de como operar mercado lateralizado, cara, eu gosto de colocar um topo, vou lá, põe um topo para esse rangezão, e vou lá e põe um fundo para esse rangezão, é assim que eu faço cara, e aí eu vou lá e divido ele no meio, que aí eu só vou sair operando na hora que ele sair desse range, sacou? A ideia, essa operaçãozinha pequena foi lá em M15, foi visando uma outra coisa, eu vou explicar, então ó, você pode fazer assim ó, tá vendo ó, aqui tem um meio e um fim ó, então aqui, o que que você tá vendo aqui ó, pernada de alta, alta, pô, bateu lá no 50%, certinho, no canal de referência, ele tá voltando, certo? Tá voltando, se ele voltar a cair, onde você vende? Aqui, saindo desse enrosco todo aqui, tá vendo ó, porque ele vai tá quebrando dois níveis para baixo, sacou? Um nível, dois níveis, vamos pensar em venda, ah, se ele bater aqui e voltar a subir, se ele bater aqui e voltar a subir, aqui e voltar a subir, beleza cara, aí você compra no 50%, ah, não tô seguro, porque já tem um topo ali ó, compra no outro 50%, por isso que eu falei, porque você só sai operando na hora que sair desse enrosco, porque ele tá subindo muito, voltando muito, subindo muito, voltando muito ó, isso aqui é foda cara, quando você compra aqui, dois níveis abaixo, você stop, pimba, entendeu? Se você coloca os canais muito pequenos em situações dessas, você fica levando violinada cara, então, se identificou isso, faz isso cara, dá uma alargada, achou que não tá bom, o canal tá gigantesco cara, tá grande demais isso aqui, eu não gostei também, não opera, simples assim ó, canal de 700 pontos, mais GBP né, então, identifica sua venda aí ó, sua venda vai ser 135.224 e a compra lá em cima ó, 136.7222, só que se ele bater aqui e vir com velas fortes, por que não arriscar uma compra aqui ó, até ele chegar aqui pra segurar, você já travou no zero, então a compra segura aí 136.722, beleza? Isso pra GBP, JPY cara, agora aqui pra Eurodólar, mesmo esquema que a gente fez lá ó, as linhas magentas são os níveis semanais, entendeu ó, então a gente já vem operando, já faz umas partes de semana aí ó, tá vendo ó, e tamo saindo positivo ó, show de bola, só seguindo essas regras cara, aqui é um nível semanal, olha, rompeu, pode tá vindo testar pra voltar a cair, tá um cenário meio assim aqui, tá vendo ó, no H4 ó, ele não conseguiu renovar esses topos, começou a renovar fundo aqui ó, tá vendo? E voltou testar bem em cima aqui cara, e agora? Ele tá pra baixo aqui ainda ó, pode tá dando uma outra pernada aqui ó, pode, ou não, você tem que aguardar aqui ó, então a gente já identificou lá no semanal né, os nossos níveis, e é isso aí galera, adicione eu lá no Instagram cara, acompanha lá, dá uma força lá, beleza? É, então, eu volto aqui pro meu H1 cara, eu encontro aqui meus níveis ó, aqui também, eu fiz a mesma coisa ó, que eu falei agora né, tá vendo que ele, a gente pegou os treinezinhos no início da semana aqui, eu já expliquei no vídeo passado aí, quem perdeu assiste aí, é, então ele tá batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui, tá vendo ó, pra mim ele pode tá lateral, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei um topo, coloquei um fundo, encontrei o meio dele ó, já era, como ele tá numa pernada de alta, eu só vou vender se ele romper aqui ó, a minha venda é 1.16933, e a compra ó, como ele já tá lá na zona neutra, aqui é o canal de referência, aí ó, ele vai subir, vai romper nosso semanal, e vai romper o 50% acima, aí autoriza, 1.17469, uma compra possivelmente, até nesses topos, não sei, tem que aguardar, ver como que ele vai reagir nessas regiões, que é importante ó, se ele se manter abaixo, possivelmente ele pode até ir buscar o outro, lá no macro, e aí é onde a gente encaixa as nossas entradas, aqui no H1, que é mais um position, é mais semanal né, uma ordem, às vezes a ordem dura semana, às vezes não tem movimento, entendeu, aqui ó, então é muito difícil falar né, essa semana não operamos aqui, esse DJPY, ele demorou pra dar a entrada, acabei ficando de fora, mas ele ficou meio lateralzão né, é, quem comprou aqui, tomou um stop aqui, e virou a mão aqui ó, é pra tá vendido esse cara com o stop aqui ó, tá vendo, é pra tá na operação, enfim, se você tá fora, aí eu acabei que nem mudando o cara, eu deixei os mesmos pontos ó, deu só uma ajustadinha de nada aqui nesse topo aqui, e puxei aqui ó, porque, aí ele tá, porque ele tá meio lateral aqui ó, então pra mim aqui ó, ele já tá vendido né ó, subiu, um nível, um nível, dois níveis, quebrou dois níveis pra baixo cara, então, pra mim, tecnicamente aqui pra ele tá vendido esse mercado né, já teve força pra quebrar dois níveis pra baixo, o stop tá lá em cima, entendeu, então, como ele já tá vendido esse mercado, aqui eu considero canal de referência, referência, certo, porque ele já trabalhou bem aqui na STAMI H1, e aqui, zona neutra, a nossa compra dá aqui ó, 105.519, nossa compra, ah Juninho, depois de putain de sinros, o que você vai comprar aqui, aguarda a compra segura então meu brother, você tá com medo, 105.790, você tem que, você tem que ter confiança no que você tá fazendo cara, porque senão no meio do caminho cara, pra você abortar o plano aí, cometer algum errinho, é facinho cara, a pegada é essa cara, você tem que ir com consciência, entendeu, então, pra USJPY ficou isso, GBPUSD cara, também ó, a gente operou aqui né, no saindo desse range né, eu mudei os canais, alterei por causa desse rangezão aqui, mas enfim, eu peguei uma operação daqui até aqui nesse topinho ó, mas, a gente tá fora do trade, o que a gente faz ó, é, que eu peguei a operação aqui, porque ele segurou várias vezes aqui né, no nível semanal, uma vez, duas vezes, três vezes, pum, e foi né, enfim, tá vendo ó, olha que estranho ó, tá subindo e descendo muito, subindo e descendo muito, subindo e descendo muito, você tá vendo, aqui ele tá dando um padrão antena, enfim ó, se liga só, o que que eu fiz aqui, peguei o topo de todo esse, desse enrosco, e um fundo, e, peguei o meio dele aí cara, beleza, olha aí, agora pra mim ele tá em que aqui, ele tá em alta ó, referência, zona neutra, referência, zona neutra, referência, zona neutra, referência, show, tá acima de 50%, então qual que é a próxima compra? Aqui em cima, 1.29638, ó, a compra, porque ele já tá acima de 50 né, e a venda é aqui embaixo, 1.28142, até ele chegar aqui ó, você já protegeu faz tempo né, mas enfim, tá vendo ó, quando o preço tá nesse zigue-zague muito forte, cara, é, ou você fica de fora né, também, você tá, não operar também é operar né, velho, porque você tá analisando, não tá legal, o negócio não é você ficar apertando o botão, é você entrar na hora que tá legal, entendeu, então, ficando de fora desse daqui, já era, entendeu, porque tá meio estranho, mas vamos aguardar o movimento aí de início do mercado, vamos aguardar, então as compras ficou só saindo desses range, entendeu, porque ele pode vir aqui, voltar a subir de novo, ou pode, você entendeu, então tem que aguardar um pouco cara, ele normalizar essa tendência aqui, se o CBP tá meio agressivo velho, aqui o nosso Xau SD cara, que a gente pegou uma operaçãozinha só aqui ó, era pra tá nela ainda? Poderia tá nela ainda cara, ou poderia ter pegado mais pontos obviamente né, mas enfim, a gente saiu aqui com dois níveis buscando esses fundos né, estamos fora do trade ó, topo, bem claro aqui ó, um topo fundo aqui pra mim ó, beleza, o semanal como de praxe lá que eu expliquei, e aqui eu coloquei um topo fundo, beleza, projetei ó, a perna de alta tá clara né, tá bem claro, ele voltou, olha as referências, voltou pra zona neutra ó, olha aqui ó, tá vendo ó, em cima dos 50%, ele deixar um padrão lá em M15 ó, olha isso, que padrão bonito ó, engolfo cara, olha a velha vermelha, e olha que velha verde, nossa perfeito, hum, tá vendo, um trade aí ó, que você poderia colocar o stop aqui embaixo ó, sempre usa esses fractais como stop, como apoio, entendeu, nunca vou pôr abaixo da vela, cara, hum, pode testar, e eu tenho testado assim, abaixo desses fractais, entendeu, que é os nossos níveis de respaldo mesmo né, de stop, então, beleza, é um risco que você corre velha, porque você concorda, o cara que comprou aqui em cima, ele subiu, 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 comprou, o stop dele vai tá aqui velha, o stop dele vai tá aqui também, agora, se você comprar aqui embaixo, olha onde o seu stop, entendeu, tá uma pegada essa, então, é, a gente aguarda esses fechamentos tudo em M15 né, esses padrões aí, tudo em M15, beleza, então aqui o que que ele tá pra nós aqui ó, referência, zona neutra, a venda pra nós vai ficar aqui embaixo ó, 1.886.80, a venda, vendendo aqui ó, possivelmente buscando esses fundos ó, dois níveis aqui já dá maravilha né, 2.400 pontos, mas beleza, olha, já tá pra baixo de 50% né, tá, então se ele voltar a subir, autoriza uma compra aqui ó, 1.906.01, olha um alvo aqui ó, na cara, um nível semanal, beleza, isso ficou pra achar o SD cara, acabei esquecendo de explicar essa operação aqui né, cara, foi basicamente aquela linha de tendência que tava aqui, tava aqui se eu não me engano cara, eu paguei pra não enrolar a cabeça da galera aí, tava aqui ó, aí o que que eu vi aqui velho ó, tudo baseado no nosso estudo já também ó, tá vendo ó, faltou uma linha aqui ó, é que tá largo mesmo, ele subiu aqui, ele segurou no fractal meu lá, e desceu, segurou de novo aqui, aí ele segurou de novo no fractal, voltou, essa vela ó, eu simplesmente, as minhas entradas tá se baseando muito nessas novas entradas né, nessas devolvidas de vela cara, se liguem nisso hein, porque ó, tava exatamente assim ó, ele desceu, eu fiquei guardando, ele testou lá um semanal ó, tá vendo ó, é uma região né, não é um número exato, testou lá e retornou tudo cara ó, olha que devolvida de vela, cara, 200 pontos de devolvida aí, então o que que eu vejo com isso, foi o que eu comentei, eu vejo força aqui, opa, teve uma briga aqui velho, então vamos jogar pra cima, fechou uma vela verde, é o meu gatilho aqui ó, pau, entrei aqui, stop abaixo do semanal, entendeu, olha o stop curto né, o trailer já deu aí, 400 e poucos pontos, quanto mais eu acabei deixando, vamos ver o que vai acontecer aí, é, podendo buscar aqui em cima, por exemplo ó, nos topos anteriores aqui ó, 790 pontos, já tá maravilha, você entendeu, então foi basicamente, baseado nisso aqui cara ó, quando acontecer isso, essa devolvida, em níveis importantes, você viu aqui em M15, foi um nível bem bacana cara, porque, se o preço tiver, por exemplo, essa vela aqui ó, tivesse rompido aqui ó, o cara comprou aqui, mesma forma daqui né, que aconteceu depois né, por isso, se o cara comprou aqui, o stop dele é aqui também, porque daqui pra baixo, não caracteriza mais venda pra mim né, mais compra, mais compra, entendeu, então, ele chegando nesse nível aqui, que é o mais importante, porque você concorda comigo, pra ele deixar uma sombra, aqui, é difícil, ele vai, é difícil assim, ele vai pegar seu stop, vai voltar, se você tiver dentro do trade já, porque, em algum momento, por exemplo, essa sombra, olha essa estrela aqui ó, em algum momento, isso aqui foi uma vela inteira cheia, ele tá subindo, vela cheia, vela cheia, que nem aqui, ele tá descendo, vela cheia, vela cheia, seu stop posicionado aqui, você vai tirar seu stop, pagando pra ver se ele vai voltar, é impossível você fazer isso né, não tem como, então, por isso que eu gosto daqui ó, desse nível aqui ó, se eu tô comprado aqui em cima, e tô com meu stop aqui, ele desce até aqui, deixa um padrão lindo, dá pra arriscar uma compra bonito ó, viu que interessante, então, só baseando nisso, você tá vendo as sombras aqui embaixo ó, então é, essas sombras aí ó, cara, são importantes pra nós agora, cara, olha só, tá vendo o tamanhozão dessa, então ó, foi basicamente nela, que eu fiquei de olho aqui, e tô travado, se voltar no 0x0, voltou, e bora pra próxima, beleza, então galera, é basicamente isso daí, como que a gente se posiciona né, levou o stop, já sabe o que tem que fazer, vira a mão ó, aqui foi bem claro né, eu alterei aqui né galera, alterei aqui os, os canais não vai bater muito bem, mas aqui ó, lembra, o canal tava por aqui ó, o canal, e pegou meu stop, voltou pra dentro da zona neutra, aí ele voltou a meu favor lá, entrei no mesmo ponto ó, virei a mão, e recuperei, show de bola, então não pode ter medo, cara, domina a costurada, olha alguns vídeos aí, tá costurado aqui, da nova maneira que a gente tá fazendo aí, e bora pra cima cara, eu espero ter ajudado vocês aí, deixa aquele like, pra você que é novo no canal, se inscreva, deixa seu feedback aí, se curtiu ou não, as análises, e se eu não comentei alguma coisa, deixa aquela dúvida cara, o meu facebook tá aqui abaixo, alguém quiser entrar em contato comigo, a respeito do meu treinamento, tá aqui abaixo os links, tá ok, e o link da corretora também, pra vocês criar conta aí, tá ok, pô, se você tá operando em outra corretora aí, tava pensando no depósito, agora é sua chance cara, cria aí a conta micro, e entra com 10, 10 no mínimo né, que é o mínimo 10, 20, 50, não interessa, só pra você ir treinando já em ambiente de conta real né, porque às vezes você tá na demo aí, tá, tá, e tá ganhando, ganhando, agora tá na hora de você ir pra real né velho, então, arrisco, arrisco abaixo, 10, 20 USDzinho aí, não vai matar ninguém né cara, e aí você já tá treinando, em ambiente de conta real né cara, então, é maravilha, show de bola, os links vão tá aqui abaixo meus amigos, conto com vocês aí né, e me adicione lá no Instagram cara, o meu Instagram lá, tá ok, arroba JR, underline forex, underline, beleza então meus amigos, ah, também claro né, como a gente não paga swap né, a gente pode ficar posicionado aí, em uma ordem final de semana, não tem problema né cara, muita gente me pergunta aí, dessa taxa de swap entendeu, então ó, é muita dúvida também né, se fica ou não fica com ordem aberta, pra próxima semana, então cara, mais uma semana aí, a gente fica com uma ordem aberta, tá vendo, vai ficar pra próxima semana, e eu não vou pagar taxa alguma, entendeu, é free, não importa quanto tempo, ficar posicionado, entendeu, os links estão abaixo aí, e eu vou nessa então, forte abraço pra vocês, um ótimo final de semana, e uma semana abençoada, de operações, fui, E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?